No ano de 1892, nascia em Quebrangulo, uma pequena cidade do agreste alaguano, Graciliano Ramos. Sua vida foi cheia de atribulações pessoais e políticas, mas tudo em suas mãos virava literatura. Ele polia, retirava os excessos e devolvia para o público como matéria refinada. Considerado um dos maiores escritores da língua portuguesa, seu livro Vidas Secas é uma das obras-primas da literatura nacional. Morto em março de 1953, Graciliano continua sendo referência das mais importantes para a cultura brasileira, seja como escritor, seja como um homem que não se dobrava diante das pressões do mundo. A primeira coisa que eu guardei na memória foi um vaso de louça vidrada, cheio de pitombos, escondido atrás de uma porta, ignorando o vi, quando o vi, e se uma parte do caso remoto não desaguasse no outro posterior, julgá-lo ia sonho. Eucaram-me nesse tempo a noção de pitombos, e as pitombos me serviram para designar todos os objetos esféricos. Depois me explicaram que a generalização era um erro, e isso me perturbou. Graciliano, a meu ver, é uma das figuras centrais da literatura brasileira. A nossa literatura já tem, vamos dizer, grandes nomes, grandes obras. E a obra de Graciliano, acho que está no centro, vamos dizer, do vértice dessa pirâmide. Ela é uma obra universal, parte do local para alcançar o universal. E ela, ao mesmo tempo, foi uma ruptura na literatura brasileira. Porque no Graciliano, o que ele conseguiu foi casar a expressão com aquilo que ela se refere da linguagem. Há um casamento perfeito entre o estilo, entre a linguagem, e a realidade que ela quer exprimir. Que ele soube, vamos dizer, falar do essencial dos dramas humanos. De uma forma concisa e deixar apenas o caroço mesmo. No ano de 1892, no dia 27 de outubro, nascia em Quebrangulo, uma pequena cidade do agreste alagoano, Graciliano Ramos. Filho de Sebastião Ramos e Maria Amélia Ramos, ele foi o primeiro de uma família de 16 filhos. Quando Graciliano tinha dois anos de idade, a família se muda para Buíque, cidade no interior de Pernambuco. Buíque tinha a aparência de um corpo aleijado. O largo da feira formava o tronco. A rua da pedra e a rua da palha serviam de pernas. Uma quase estirada e outra curva. Dando um passo, galgado, um monte. A rua da cruz, onde ficava o cemitério velho, constituía o braço único, levantado. E a cabeça era a igreja, de torre fina, povoada de corujas. Em 1900, Graciliano muda com a família para Viçosa, em Alagoas, indo em seguida para Maceió, onde continua seu estudo. Ele não concluiu aquele antigo segundo grau. Ele não concluiu o que seria hoje o ensino médio. Ele não chegou a concluir. Eles todos se mudaram, a família toda se mudou para Palmeira. E o pai era negociante. Ele, enquanto estava na loja do pai, ele se esmerava na literatura. Essa paisagem da infância, que é, vamos dizer, que é crucial para o escritor. Quer dizer, o que ele vivenciou naqueles momentos da, vamos dizer, de formação. Quer dizer, quando ele também conhece o mundo e se conhece para o mundo. Quer dizer, quando ele se abre para o mundo. Aos 11 anos, experimentei grave desarranjo. Atravessando uma porta, choquei no batente, senti dor aguda. Examinei-me, supus que tinha no peito dois tumores. Nasceram-me pelos, emagreci. E nos banhos coletivos no Paraíba, envergonhei-me da nudez. Em 1915, aos 22 anos, parte para o Rio de Janeiro, Onde trabalha como revisor e cronista em alguns jornais cariocas. Os primeiros escritos do Graciliano Ramos, são escritos de jornal. Eles têm uma relação, assim, bastante estreita com a literatura realista do século XIX. Sobretudo com essa de Queiroz. Neste mesmo ano, por causa de um surto de peste bubônica, Que matou alguns familiares seus, ele retorna para a Palmeira dos Índios. Um dia saiu três, morreu duas, enterraram. No mesmo instante, depois morreu outra e levaram. Ficava e o povo trancava a porta. Ainda em 1915, casa-se com Maria Augusta, com quem tem quatro filhos. Mas ela viveu tão pouco. Quando Maria Augusta, filha, nasceu, ela morreu de parto. Viúvo, Graciliano permanece em Palmeira dos Índios, Trabalhando na loja de tecidos da família e dando aulas para as crianças. Eu agradeço o que eu sei hoje, assinar meu nome a ele. Apesar do pai me botando vários olhos aqui, E eu, pelo menos pela prática, aprendi o reto. Em 1927, conhece Heloísa, sua segunda esposa. Neste mesmo ano, entra para a política. Em 1928, ele foi prefeito naquele Palmeira dos Índios. Em 1928, passou dois anos na prefeitura. Depois ele mesmo se demitiu da prefeitura. Seus relatórios são conhecidíssimos, não é? Para aquele tempo, ele escrevia bem. Eu acho que a linguagem, o estilo dos relatórios, Já, vamos dizer, já aponta ali para um grande escritor. Eu acho que os relatórios serviriam assim como uma espécie de pré-texto, De texto que antecede o que vem depois. Excelentíssimo senhor governador. Eu trago a vossa excelência um resumo dos trabalhos realizados pela prefeitura de Palmeiras dos Índios em 1928. Não foram muitos que os nossos recursos são exíguos. Assim, minguados, entretanto, quase insensíveis ao observador afastado que desconheça as condições em que o município se achava muito me custaram. Então, todos os jornais do Rio, os melhores jornais, publicaram esses relatórios. E caíram as mãos do Augusto Frederico Schmidt, que era editor, e leu e achou que ele estava diante de um romancista. Que esse autor desses relatórios, esse prefeito, devia ter um romance na gaveta. E ele tinha mesmo, que era caipé. Após a renúncia, Graciliano Ramos muda para Maceió, onde assume o cargo de diretor da imprensa oficial e faz contato com escritores e intelectuais que integraram a chamada Geração de Trinta. O Graciliano Ramos é localizado pela história literária nessa fase do modernismo, A segunda fase do modernismo, que é chamada do romance regionalista, ou então do ciclo do romance nordestino. Na verdade, a questão da linguagem modernista já está mais incorporada, deixa de ser a grande bandeira. E a questão política aflora, especialmente na prosa, que é, na verdade, o gênero que mais se destaca nesse momento, com particularidades muito próprias. Em 1934, depois do sucesso de seu primeiro romance, Caetés, Graciliano Ramos publica São Bernardo. Depois ele é nomeado diretor da Instrução Pública, né, do Estado de Alagoas, que era o secretário de Educação. E é dessa função que ele é levado preso, em 1936. O oficial pede que ele dê uma terceira chance para uma sobrinha, uma terceira época. E Graciliano disse que não, só se a sobrinha dele fosse um gênio, né, porque ela não passou o ano todo. Sua sobrinha não é nenhum gênio? Suponha. É o que ela é. Um gênio. E o sujeito volta várias vezes e ele nega. E demora, a ter medo. E, curiosamente, é o mesmo sujeito que o leva preso. Então, parece que ele é preso por uma denúncia anônima nessa época em que o integralismo estava triunfando, né, depois do levante comunista, né, de 35, das perseguições e dessas denúncias anônimas. Que dureza, menino. E ele sofreu muito. A família também sofreu muito. Aí ninguém podia dizer que era parente nem nada mais. Era como se fosse, ele fosse uma coisa, um ladrão de cavalo, sei lá. Eu sou bem! Durante sua prisão, é publicado Angústia, seu terceiro romance. Depois de sair da cadeia, Graciliano escreve e publica sua obra mais importante, Vidas Secas. O impacto maior foi quando eu li a obra do Graciliano I, um dos primeiros livros que eu li, quando eu estava no ginásio amazonense, no colégio Pedro II, de Manaus. Eu li Vidas Secas. Eu tinha uns 3 ou 14 anos. Era o avesso do meu mundo, que é o mundo das águas, o mundo da Amazônia. Em Vidas Secas, você já vê ali o drama a partir do começo do livro. Eles já são retirantes. A condição deles de classe social é a mais adversa possível. Eles são proprietários temporários, efêmeros, daquela fazenda abandonada. Mas depois, como se fosse um ciclo, um ciclo de bonança e ao mesmo tempo de seca, de miséria, eles vão caminhando, vamos dizer, nesse ciclo até a retirada final, essa abertura final para a cidade que deixa essa esperança muito longínqua, muito, eu acho que muito esfumada aí, muito vaga. Eu diria que é quase uma desesperança. Vidas Secas se transformou num livro meio ícone, não é? Daqueles que servem sempre de referência a um certo estilo, aquilo que muitos consideram como o exemplo mais bem acabado dessa prosa do romance regionalista. Foi quase como um ponto de inflexão da literatura brasileira, do romance brasileiro. Quer dizer, falar de um drão humano de uma forma tão concisa. O romance era grosso e ele foi cada vez mais depurando o romance. Depurando, ele diminui de tamanho, depurando de volume. Diminuindo de volume. A ponto de a própria pessoa dizer, você não vai mais bolir no seu romance, senão ele vai terminar num almanarquizinho. O que eu acho maravilhoso é como ele, vamos dizer, fala da seca, né? Quer dizer, essa carência da água, essa carência da, vamos dizer, do alimento, quer dizer, a fome, essa fome mesmo, esse drama social que está em Vidas Secas, se reflete ou interage muito bem com a linguagem que é também desprovido de qualquer excesso. Chegariam a uma terra distante, esqueceriam a Caatinga, onde havia montes baixos, cascalhos, rios secos, espinho, urubus, bichos morrendo, gente morrendo. Não voltariam nunca mais, resistiriam à saudade que ataca os sertanejos na mata. Então, eles eram bois para morrer tristes por falta de espinhos. Nesses momentos em que você tem o emprego dos condicionais, do futuro do pretérito, parece que esse narrador, de algum modo, desconfia dos pensamentos que são retratados dos personagens. Então, o Fabiano acredita, diz acreditar que tudo pode mudar, e na transformação estilística que esse pensamento sofre, na elaboração das frases, isso acaba sendo transformado como poderia mudar. Há também em Vidas Secas, essa mudança, vamos dizer, de narrador da primeira para a terceira pessoa. Só que é um discurso indireto, vamos dizer, um discurso indireto livre. Ele é narrado na terceira pessoa, mas há monólogos nessa, vamos dizer, nesse narrador na terceira pessoa. Há monólogo interior. Até a cachorra, a baleia, ela pensa e delira. Nunca me esqueço, naquele momento em que ela está com fome, ela está, vamos dizer, pouco antes de morrer, e ela começa a imaginar um paraíso de preás, né, preá, ela começa a pensar preás, preás gordos, gordos. Isso é de uma, vamos dizer, eu me enxame de uma beleza e também de uma tristeza. Quer dizer, ela se humaniza ali, enquanto os seres humanos se animalizam. A tremura subia, deixava a barriga e chegava ao peito de baleia. Do peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento. Mas o resto do corpo se arrepiava. Espinhos de mandacaru penetravam na carne meio comida pela doença. Baleia queria dormir. Acordaria feliz num mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. Há pouquíssimos diálogos no livro, né, e quando existem eles, eles na verdade são bastante curtos, como que indicando na verdade que entre esses personagens existe pouca interação inteligível do ponto de vista de língua. Diz-se sempre o que era certo, nunca mais vamos dormir em cama de casa. Mesmo quando ia chover, mas era muito arrasado. Não errava nunca em conselho para arrumar a vida dos outros. Até disso entendia, mas nem ele a seca perdoou. A fazenda morreu sem seu Tomás, sem a bolandeira. Um dia vamos ter uma cama de couro, igualzinha de seu Tomás. Em Vidas Secas nós encontramos o ser humano, que é reduzido a um ser humano baixo. A um bicho, começa até a grunir. Vezes muitas, a senhora Vitória está grunindo. E justamente Fabiano, da mesma maneira. E finalmente eles se coisificam, se tornam coisa. O que quer dizer? Nem falam mais. Ele fala até, em termos de interjeição cultural, que mais uma vez rebaixa esses personagens a um nível animalesco. Não num sentido exatamente pejorativo, não num sentido de ridicularizá-los, mas talvez para mostrar o quanto, na verdade, eles estão submetidos a uma situação bastante limitadora das suas potencialidades humanas. Os personagens dele vão atrás da linguagem, vão atrás da palavra certa para dizer, para se expressar, e não acham. Aqueles meninos em Vidas Secas, eles não conseguem falar o que eles querem dizer. Provavelmente aquelas coisas tinham nomes. O menino mais novo interrogou com os olhos. Sim, com certeza, as preciosidades que se exibiam aos altares da igreja, nas prateleiras das lojas, tinham nomes. E a forma do romance também é impressionante, porque são quadros, como se fossem quadros. Você pode ler, às vezes, você pode extrair um quadro e ler separadamente. De fato, dentro do aspecto estrutural, é uma narrativa completamente fragmentada. Por trás disso, no entanto, na versão final da obra, o Graciliano escolheu colocar, como primeiro e último capítulos, justamente os capítulos que mostram os retirantes, a família do Fabiano, fugindo da seca, e depois, no último, novamente, a mesma situação se repete. Parece que, então, está instituída uma estrutura circular na obra, de um ciclo que se repete interminavelmente. Vidas Secas é um romance que pode ser estudado sobre vários ângulos. Pelo lado da forma, pelo lado do conhecimento da região, do drama social humano de um jovem brasileiro, que percebe que ali há um drama que perdura. Como eu falei, quer dizer, há ainda, o Brasil é também o Brasil de muitos fabianos ainda. E pelo lado da linguagem também. Ali há um vocabulário que um jovem, muitas vezes, desconhece. Um jovem, acostumado a, vamos dizer, só a imagem visual, ele desconhece aquela linguagem, aquele vocabulário. Então, isso enriquece muito, porque ele está dando uma enorme contribuição para a língua brasileira, para a língua portuguesa. Para a língua portuguesa, que tem a ver com a fala do sertanejo e tem a ver com a construção também do próprio graciliano. Em 1937, é iniciado o Estado Novo. Getúlio Vargas tenta se perpetuar como presidente. Os estados perdem autonomia. Graciliano para de escrever romances, se dedicando aos contos, narrativas infantis, crônicas e, principalmente, memórias. Ele está escrevendo memórias na ficção e, ao mesmo tempo, está escrevendo ficção nas memórias. Quer dizer, nem tudo nas memórias é confiável. Muita coisa do memorialista também é uma ficção. E essas fronteiras entre a ficção e a memória são, geralmente, fronteiras não muito rígidas, fronteiras, vamos dizer, maleáveis. Nós somos alimentados pela memória. Quer dizer, a meu ver, não existe literatura sem memória. Em março de 1953, enquanto escrevia Memórias do Cárcere, Graciliano Ramos morre. Um câncer no pulmão paralisava a caneta do homem que tirava os brincos da literatura. Ele sofreu muito, gente. Teve tuberculoso, tanto tempo, câncer no pulmão. Essa parte sofrida dele não se fala. Ele sofreu muito, e moço ainda. Ele, tradicionalmente, de uma família burguesa, ter o comportamento de esquerda, ter as ideias dele de esquerda, e se conservou de disqueira, passando de socialista até comunista, quando foi preso. E conseguiu todos os espaços dele por conta dele. Era uma pessoa de inteligência privilegiada. Ele era autodidata, todo mundo sabe. Falava vários idiomas e conseguiu aprender isso sozinho. E eu acho que essa inteligência, essa perseverança, essa dignidade do Graciliano é o que fez ele o grande escritor que veste. Memórias do Cárcere, livro que descreve a experiência de Graciliano Ramos durante seus dez meses de prisão, é publicado póstumamente. Memórias do Cárcere é um livro que daria em manuscrito cerca de 900 páginas. Esse livro, se ele dispusesse de tempo, provavelmente ele teria mudado do princípio ao fim. Era a prática normal dele. Muitas vezes, por trás daquela frase, daquele parágrafo, ele tem páginas inteiras de trabalho, de trabalho lento, em que ele vai reescrevendo e condensando. Então, a escrita dele é muito condensada, muito carregada de sentido. Isso é um trabalho lentíssimo. Não é só que ele leva sete anos para escrever um livro, porque ele volta àqueles originais, ele passa limpo, risca, reescreve, usa as entrelinhas. E é muito bonito estudar os manuscritos porque a gente vai vendo as metáforas sendo formadas. A economia verbal, que caracteriza o estilo do Graziano Ramos, essa prosa que já foi caracterizada como uma prosa quase esquemática, uma prosa bastante seca, que dispensa os adjetivos supérfluos, que dispensa uma linguagem muito carregada, muito floreada, e tenta se apoiar, mais ou menos como na poesia do João Cabral, tenta se apoiar nos substantivos, esse estilo, ele, de algum modo, é marca, sim, desse universo bastante seco, do qual ele fala, seco no sentido de um universo de poucos risos. O reaproveitamento da obra do Graziano Ramos pelo cinema, no momento do cinema novo, não se dá em vão. Acho que ela ocorre justamente em função dessa consciência crítica face ao país e face a certas realidades pouco expostas até então do próprio país, que, no romance de 30, você, de algum modo, teve denunciada pelos autores. Tudo influenciou na obra dele, no ambiente, até a vida dele, as conversas que teve na loja, que ele ouviu, e que ele depurou na sua linguagem, que foi justamente um aprimoramento do modernismo. E a literatura, ela não é apenas um exercício de estilo, ela não é apenas um jogo formal com a linguagem, ela é também uma forma de conhecimento do mundo. Então, quando você lê a obra do Graziano, você conhece aquele mundo que é totalmente, que é distante, é distante para um amazonense, é distante para um brasileiro do sul, do sudeste, então, é uma forma também de você conhecer, não só, vamos dizer, a região, mas os dramas humanos que a habitam. O mundo da linguagem, na obra do Graziano, é também o mundo, vamos dizer, de um certo Brasil, geográfico, social, econômico, humano, e é isso que é fundamental para o jovem brasileiro. Ele conheceu o seu país através da literatura. É um conhecimento que se dá pelo prazer, pelo prazer da leitura. Não há coisa melhor para um jovem. A primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidrada, cheio de pitombas, escondido atrás de uma porta, ignorando o vi, quando o vi, e se uma parte do caso remoto não desaguasse no outro posterior, julgá-lo ia sonho. E cucaram-me nesse tempo a noção de pitombas, e as pitombas me serviram para designar todos os objetos esféricos. depois me explicaram que a generalização era um erro, e isso me perturbou. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL